Oi pessoal, tudo bem? Sérgio, você novamente agora com outra espetacular opção de moradia aqui no setor Sudoeste Estamos aqui com um sobrado de seis quartos, sendo duas suítes, nós temos aí quatro quartos, duas suítes em cima Temos mais dois quartos embaixo, um pode ser usado como dispensa e mais um outro quarto de apoio Garagem para até sete veículos, correto? Um lazer espetacular que faz inveja a muitos resortes por aí E é isso aí, vocês vão ver que é um sobrado diferenciado aqui na região, você que tem bom gosto, quer morar muito bem Morar com requinte, morar com qualidade de vida, essa é a opção que a gente vai estar apresentando para você Você vê, pode estar observando aqui na frente do sobrado, que ele é todo no porcelanato à entrada Cabe aí sete carros tranquilamente no imóvel, correto? Cabe aí dois, três carros cobertos, o respeito da vaga descoberta Uma frente muito grande que você vai estar observando Você tem uma garagem fantástica, uma frente muito bacana, os muros altos Estamos aqui localizado bem próximo aqui da Vila Alpes Da Avenida dos Alpes aqui, do setor perto do Carrefour Sudoeste Próximo de Comércio, próximo do Colégio Degraus Então assim, a gente está próximo de muita oportunidade, portão eletrônico, sistema de monitoramento por câmeras Entrando aqui, nós temos uma porta pivotante de um metro Acabamento riquíssimo, todinho no porcelanato polido, excelente qualidade, lustres, leds, cortinas Rebaixamento de teto, uma sala muito grande de tamanho, excelente Você vindo aqui, você tem o lavabo de ótima qualidade, ótimo acabamento, tudo no granito Uma sala muito grande Vamos subir ali Na parte de cima nós temos aqui quatro quartos Você vê que você tem um lustre de muito boa qualidade aqui É um sobrado fantástico, tá? A nossa direita nós temos a primeira suíte Ponto de ar-condicionar, você vê que os quartos são enormes Também desses quartos Tudinho com armários, tá? O banheiro, excelente acabamento, tudo no granito De cá Nós temos o segundo quarto Temos uma outra sala, uma antessala aqui De televisão, que você vai estar observando daqui a pouco Você tem o segundo quarto de ótimas dimensões Armário embutido em toda a sua extensão Piso todo no porcelanato polido Banheiro social Completo em armários Torneiros de muito bom gosto Tudo de sensor as torneiras Torneiras todas de sensor, de presença O segundo, o terceiro quarto De ótimo tamanho Também completíssimo em armários Piso todo no porcelanato polido um por um Aqui nós temos essa antessala Vimos aqui para ter uma noção Muito bom tamanho Afinal são 373 metros de área Construída só o sobrado Fora a área de lado Você tem uma excelente sacada Que você tem a visão aqui Do... Da rua Chegando aqui A suíte master do casal Você tem guarda-roupa em toda a sua extensão Todo novo espelho bronze Um painel de televisão A suíte muito grande E aqui ó Que bacana Você abrindo aqui Você tem acesso a suíte master Onde você tem banheira de hidro Chuveiro E a parte de torneira Tudo com sensor Passa o sensor Ele vai e libera a água Correto Tamanho excelente Agora vamos descer aqui Vamos passar pela cozinha Ficou um projeto bem bacana Integrado com a área de churrasqueira Aqui você tem a cozinha de excelente tamanho Completíssimo em armários Com forno Fogão Armário em toda a sua extensão De cá Você tem uma outra Dispensa Que atende a cozinha Mesa aí Tranquilamente de oito lugares Vamos chegar na nossa Aqui nessa área aberta Temos uma outra dispensa Temos a área de serviço Completamente fechada Temos uma sauna Aqui à esquerda Mais um banheiro de apoio A área de lazer E o quarto de apoio Você tem essa área A varandada Completinha com essa mesa de madeira Belíssima aqui A área de lazer É fantástica Afinal são 484 metros de lote Chegando de cá Tudo no granito Temos o acesso Temos o acesso A garagem Pelo quintal de cá Você tem Essa área de cá Onde você assenta Você vem Na garagem Para a área de lazer Onde você tem uma piscina Com uma raia de aproximadamente 10 metros Aquecida Com 10 pontos de hidro Olha a vista Que você tem Fantástica A área de lazer Tem um sistema De iluminação Com LEDs Com spots Flash Flash Iluminação Ela é sincronizada Com a música Que está tocando Na festa Casa de máquinas Nova Você tem uma visão Completa Aqui do imóvel Assim Belíssimo Sem comentários 10 pontos De hidromassagem Na prainha Temos uma churrasqueira Na área de lazer Com motor Que gira Fogão industrial Geladeira Pia Tudo na madeira De lei Os banquinhos Todos É uma casa fantástica Então assim As iluminação Os flashes Ali Ar-condicionado Esse aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Gostou Gostaria de conhecer Olimóvel A gente dá uma visita WhatsApp 993574477 Curta nossa página No Youtube Sérgio Luciano Inscreva-se no nosso canal Clicando aqui embaixo Se você gostou do vídeo Dá um joinha E até a próxima pessoal